Para a escola, o que é importante para nós, durante o dia, é a hora de acercar para diferentes grupos. Onde está o jovem, no momento, com a mira de mídia de comunicação. Comendo com o primeiro ministro, junto com o grupo de jovens, a começar a fazer a escola. E o jovem está com essa ponta, mas o dia não está bem. Em todo o caso, o que era bem, há a possibilidade de fazer a escola, no caso aqui. E de uma forma, no nosso sentido, muito intransparente, atrair coisas aqui. De um dia para o outro, a sala de mídia de comunicação, que a gente tinha a possibilidade de apontar pessoas para fazer a escola e diferentes. A escola, no momento, nós, em todo o caso, no momento, com o WAC, eu tenho visto uma boa iniciativa. Com a pessoa, com a escola, mas de repente, nós arranhamos, e pensei, motivo há, e nós temos que ter sido delante. O outro grupo de jovens, com os cercanos, que não estão bem, o que era bem, na remarca, para isso aqui. Mas, em todo o caso, o que era bem, na remarca, para isso aqui. Mas, eu, com o WAC, dei uma boa investigação, para isso aqui, com o grupo de comunidade, cinco, isso aqui, estava claro, para tudo, e, com o ministro do presidente, disse assim, no seu discurso, que não era o nosso bom país. Mas, eu queria ter a roupa de roupa, e não acercá-los também, visto que não estamos para a dona, um bom país, pelo qual trata o desenvolvimento da escola, e, no momento, com a nossa investigação na via do departamento, nada menos, com nenhum de departamento, não há, coordenando um pouco o processo aqui, que mostra que tem um processo, um, e, transparente, e, também, está, na mesa, em todo o caso, a decidir, quem deve ter a oportunidade aqui, para fazer a escola, sim, que tem, em todo o caso, de Estado Público, sim, que ninguém sabe que é bom país, e, também, que tem mais grupos na minha comunidade, também, que quer a opinião na remarca, e, pensar que não, para o botão-meira, que o trabalho é completamente umbanda, que o nosso quer, que o nosso bom, e, em dois lugares, um grupo de maiores, quase cercanos, que, primeiro, com vacância, diferentes escolas, manda um cartão, que, a minha mãe, apoiando a minha mãe, voluntária, para fazer a escola, que, a minha mãe, tem um papel, que, a minha mãe, não é uma pessoa, que, voluntariamente, você escolhe, pedir, e, nós, tudo, a maior, nós, tudo, a contribuir, de uma ou outra forma, na diferentes escolas, como eu, não, atendendo a gente, de uma forma voluntária, na diferentes trabalho, na escola, e, é só que, eu quero pedir, na minha mãe, e, a minha mãe, tem também, para discutir, de uma forma, quando, a gente pensa, não, voluntariamente, que, a gente trabalhou aqui, e, assim, em verdade, o governo, está paga, para isso aqui, não gostosamente, que, a gente consegue, fazer isso aqui, voluntariamente, e, lá, agora, a placa vai, para a escola, que, a minha mãe, da escola, agora, é, propor, um, um, diferente uso, de gel, de maneira, você sabe, durante, há, diferentes escolas, duas escolas, praticamente, na rua, tem, diferentes formas, para, para, na medida, no financiero, e, essa, aqui, está, uma boa oportunidade, em todo o caso, já, quando, a pandemia, acaba, voluntariamente, esse governo, que, era, paga, para, para a escola.